O que é que tu achas disto? O que é que tu achas disto? O que é que tu achas disto? Excelente, excelente, excelente. Estás a gostar? Nada a dizer? Está ali o moleque pilantra que vem agora do Rio da Favela, número 23, Favela da Rocinha. Simplesmente, como o nosso colega Leo diz, o caneco vai para Portugal. E quem fala assim não é Gago. Procurar-te para Interpol no Rio de Janeiro. Quem, quem, quem? Fala nomes. Ivanildo Neto. Fala nomes, fala nomes. Esse cara aí! Por tráfico! Um grande plano aqui do Eugênio. Hoje que vai assumir pela primeira vez a braçadora de técnico. Eugênio! Olha, tenho uma coisa a dizer. O Marco Pinto vai aquecer não sabendo se vai jogar. Quando virem na Sky Sports, alguma mudança técnica pá... Pronto. Vem aí. Não é? Estamos quase a chegar aqui à curva da arena. O sítio onde a gente vai jogar logo em direto. Em direto. No Brasil e tudo. É verdade. No Brasil e tudo. É Alfaro. Quase que chegamos também ao Algarve. Mas pronto. É o estádio municipal de... Pai escuta lá. Quais são as as equipas pá? Outra vez. Tu és um sono do caralho. Virai à direita. O Neto pela primeira vez vai fazer alguma coisa... Positiva na vida. Vamos ver se o Negão é bem. O jogador do time grande ou do time pequeno. Vai Negão. Chama-me o Gogo. Olha o mar com bolsas. 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 Vira o mar com bolsas. Zero, zero, zero. Direto para a Sky News Portugal. Entrevista. Miguel. Di Miguel. O que é que está a achar aqui do fim de semana? Do Bich Sonda. O animal. Olha o animal. Animal. O que é que está a achar aí do fim de semana? Acho que está a ser fantástico que este truco... Prima pela sua humildade de outras posições. E acima... Pelas 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 pelas. Munabrio, este é homenagem a ti mano. Renho. Eu gosto de renho. Renho! A companhia, a companhia, a companhia, e ela tentou de um caminho errado. Vamos nessa malta, vai com tudo. E o Miquel aí vai fazer gol para Chuchu hoje, vai fazer gol. O joelho não dá, mas a V50 está a dar, olha. Passa lá, meu milho, passa lá. Opa, mas tu queres tirar o lugar ao Totti ou o quê? Totti e Fabri? Queres ir a ligar ao Totti e Fabri? O que? O neto. Quero fotos, o neto. Careca, careca, careca. Mano, felicidade do teu casamento, careca. Estamos juntos, careca. E o careca, vai para o caralho. E o careca, vai para o caralho. E o careca, vai para o caralho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai para o Carvalho em quem? Tudo bem. Vai para o Carvalho em quem? Esse negocinho de Carvalho não é comigo não irmão. Quem disse? Quem disse? Foi o Tote Malaia. Tote Malaia? Ei cara, pode ouvir um português? Vamos saudar o Miguelzinho. Olá! Ei, tambuleirões! Gascazade, Gascazade, Gascazade. Agora vi, olha. Gascazade. Os casais estão lá atrás, olha lá atrás. Olha lá! Kite, forte. Nicolai, como você vai? Vamos lá. Larga, larga. Vamos, força, força. Vamos, para... Vamos. Vamos, para... Vamos, vamos lá. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Taca ancora e esta volta trova il gol con un belissimo diagonale. Diagonal, Gonzalo Rodrigues. É o gol do 1 a 0. Arriba ao sexto minuto. Porto Galo 1, Austria 0. Marcatore, Gonzalo Rodrigues. Al sexto minuto. Vai, vai! Calma, calma, Gonzalo, calma! Buona Caral! Il rinvalso, questa volta premia i portoghizi. Quarto minuto. Il portoghizo allunga ancora Torino, Cagliari, Genoa e Ascoli in Serie A dal 99. Oggi alla maglia della IBS è il numero 3. L'applauso è per Mirko Cudini! L'ultima stagione al pari, in carriera a Catania, Perugia, Atalanta e soprattutto Sampdoria. 71 retti in carriera, 120 presenze in B2, 100 3 in A. Al numero 4 lui è Gennaro Delvecchio! Il figlio del Giglio, Viola fin dall'inizio, Fiorentino Purosangue, il nostro grande capitano, l'uomo ovunque che tante gioie ci ha regalato, nato per la sabbia e sulla sabbia, è il simbolo della nostra squadra. Alla maglia numero 5, Alessandro Chiarelli! Giallo rosso di nascita, viola chiave opzione, bianco nero per tutti, 300 in Serie A, 40 in maglia azzurra, 3 scudenti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppie, una 105, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale, il nostro soldatino, al numero 7, Angelo Ligno! E' sempre lui, 208 in carriera, bomber di Parma, Atalanta, Inter, Milan e Fiorentina, capocannoniere in Coppa UEFA, capocannoniere con il Brescia, uno scudetto con il Pina, fantastico acromata sulla sabbia, al numero 9, Maurizio Gans! E' una grande squadra, ha sempre l'uomo! Pagliina! Gorlai, cuba rao! Gorlai, cuba rao! Eugênio, achas que dá para fazer aqui uma pergunta ao Nuno Abreu? Nuno Abreu, como é que foi o casamento ontem? Agora mete aqui, mete aqui, mete aqui, mete aqui. Vai sair um mortal. É o Cristiano Ronaldo. Deixem tudo. E lá para o gulho. Marcão, como é, esse jogo? Como é que estás? Estou bem, mano. Tranquilaço? Sempre. Aquela pressão antes do hotel? Nada, nada disso. Nada disso. Não acusa pressão. Sei que é preciso. Neto? Vai lá e com o Negão. Aí quando põe na caixa. É hoje, estamos juntos. E na coxa? Foda-se por amortiguos. Sempre. Hoje eu prometo aprotar. Olha aí, Tomate. Hoje eu vou aprotar. O que é isso? Depois do estágio. E agora em final do estágio. Vamos para um jogo. Onde se vai realizar. Na arena. Para o italiano. Vamos. Vamos. A vitória. A vitória. Não mais nada pensamento que eu fosse disso. Só mete águas de cigano para foda-se. Bonete. Falta, cara. O pinto. Não. Não, caralho. Foda-se. Boa, boa. Vai, vai, vai. Partida. Oh, sai daqui um bala e glota! Graças por tudo! Toma! E com o sotaque da Cigano, como é que é? Graças por tudo! Vamos jogar cartas! Muito bom! Fim de semana top! 28 equipes! Segundo lugar! Qualidade do caralho! Negão ali, mister! Que anda mundial! Hablato, parlato! Tutti mais uma coisa! Aí cinema, a tuta! Então, coli com si, cadê? E agora? Pega esse inglês aí! O grit, o grit, o grit form Portugal, jogando beat talker, eu grito no... Grito meu ovo! Ele grito! Grito meu ovo! Grito, grito! Ele grito, diz ele! Velho Xalana, como é? Grito meu ovo! Estão um quilo e meio mais leve! Não é uma cagada! Não! Não, entrevista em direto! Foi em direto! Já embrulhou outra vez! É mesmo em direto! Não sabe o que é em busca! Mais um pelicano a bater... a bater na GoPro! Eu falo em inglês agora! Agora? Espanhol! Agora? Habla Espanhol muito bem! Muito bem! Qual tempo é isso, meu amigo? Qual tempo é isso, meu amigo? O que? Ehm... O que? Eu falo em que... O que é? Faça um caro do que. O que? O que é? A próxima vez que a gente reunir, quando o Grito, só primeiro tocando, mas não falta qualquer coisa. Eu sempre... O que é que saltou? O que é que saltou o amigo Xelena? Portugal! A plaga! A plaga! A plaga! A plaga! A plaga! No grito de Portugal, saltou o amigo Xelena! É verdade! Mas o Neto, o Neto, é o meu caldo assim! Mas todos agimos naturalmente e para não perder a concentração do jogo Foi ou não foi o máximo? Pô, agora dá-te tudo! Viu o pessoal segurar a onda ali! Não vês logo enguiçar? Tá lá! E tá muita branquinha, quem vês tudo é toda amizade! Não é cara!